A Band exibe o filme, Nunca Mais, no Top Cine, deste domingo, 21, às 22 horas, horário de Brasília. A garçonete Slim tem sua vida transformada ao se casar com o rico empreiteiro Mitch. Em sua nova vida suburbana, ela parece ter tudo o que deseja. No entanto, seu sonho sofre um revés quando ela descobre, que não tem o marido perfeito que pensava. O comportamento abusivo e cada vez mais obsessivo de Mitch esforça as linha fugir.